Ae Mike, fala comigo lindines, eles estão achando que o caixa é bagunça, eles vão ir pra quem fazer o que eles quiser, eles não são loucos, vai lá e mostra pra eles qual é o fundamento do caixa, cês ouviram na família, chefa manda outra mãe, não oi caixa prego tá na pista, botando prego no teu caixão, e se bater de frente, os faixa não peida não, oi caixa prego tá na pista, botando prego no teu caixão, e se bater se bater de frente, nós dropa, desce e aplica, se subir os urubus, nós derruba as periquita desce pra pista com sangue nos olhos, com carro lotado de irmão, desce com a mão na cabeça se não ta gang vai ficar no chão, desce e sobe, oi sobe e quica, pros faixa do cb, ae maicão, desce e bala sem dó, deixa comigo linda to imbicando direto pro norte, eles falam que é braço, mas nunca pega o pai no pilote bate no radinho, tira o ponto pra matar, nem precisa responder, caixa já ta pronto pra executar, visão ampliada do alto do muro, se o agressor me vira, ação de curva, toca fiel, toca minha gang, desce 10 milha na festa eu acurto, é, desce minhas milhas oi desce bala, oi desce pica, pros faixa do cb, ela joga a periquita, oi desce sobe, oi sobe e quica, pros faixa lá do caixa já fui um, já fui dois, se marca a bobeira, vou encher tua boca de aves dona das puta, dona dos placos, dona do murro, doma o asfalto caixa prego, ta na pista, botando prego no teu caixão vai virar estampa de camisa, saudade por teus irmão já prego, ta na pista, botando prego no teu caixão vai virar estampa de camisa, saudade por teus irmão tem que respeitar a porra, isso aqui é o caixa não é bagunça não, que ela é gestão mesmo, não é segredo